Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, já saiba daquela moral, curte o vídeo, se inscreve no canal, falta pouquinho pra chegar nos mil inscritos, me ajuda se você se inscrever e curtir o vídeo, o YouTube vai entregar esse vídeo pra mais pessoas, por consequência eu vou conseguir continuar trazendo conteúdo grátis aqui pra vocês, esse conteúdo aqui é bem bacana pra você que gosta de operar no over um e-mail, tá? Pra quem ficar até o final, eu vou mostrar uma dica de operação, uma dica de entrada também, tá? Mas primeiro eu vou mostrar como você pode pegar esse um e-mail, de uma maneira bem simples, tá? Bom, eu vou vir aqui pro meu site de análise, se você não tem site de análise ainda, vou deixar o link na descrição, você consegue comprar esse site de análise, tá bom? Um precinho bem bacana, compensa muito, tá? Eu tô dentro do site de análise aqui, eu vou vir desde o começo, aqui tem vários mercados, várias coisas pra você analisar, mas eu vou ser mais objetivo aqui. Então eu vou aqui em horário, multi horários, aí depois eu vou virar pra cá, que é mais fácil pra eu enxergar. Eu vou pôr aqui em modo completo. Não, eu vou deixar assim, assim que aparece só um jogo, aparece só uma liga, aí pro vídeo fica melhor, tá? Mas funciona pra todos os... Todos os... Oita! Funciona pra todas as competições. Vamos lá que dá uma travada aqui, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, dois gols no jogo, e eu vou selecionar o placar de 1x1. E aí, como que a gente vai pegar o over 1,5? A gente vai fazer a seguinte entrada, depois que você achar o 1x1 aqui. Você vai fazer pra cima, pra cima e pra direita. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse 1x1 aqui, deixa eu ver aqui, esse 1x1 aqui do canto isolado, tá vendo? Da linha 8, minuto 2, esse 1x1, no jogo seguinte, ó, quanto é que foi? Foi 4x3, pagou o e-mail. Aqui também, 1x1, vamos pra cima, dois tiros. Aqui deu red, aqui deu green. Aqui pra cima, green, green. Aqui pra cima, green. Aqui pra cima, green. Então, deu pra ver que bate bastante. É óbvio que tem red, em algum momento vai ter red, sempre tem red, mas essa estratégia, pra quem gosta de operar no e-mail, é muito boa. Então, é assim, ó. Achou 1x1, seleciona todos os 1x1, do jeito que tá aqui. Aí você vai, você achou 1x1, é 1 pra cima, 1 pra direita. Achou 1x1, 1 pra cima, 1 pra direita. É aí que você vai fazer os dois tiros, tá? E aí, a sugestão, que eu falei que ia deixar aqui pra vocês no final, é isso, ó. Você pode selecionar aqui 1x1, é o over 1,5, over 2,5, e os dois gols. Dois gols. E aí, como que eu gosto de operar quando eu entro aqui? Eu entro com 60% no over 1,5, com 30% da minha stake, né? No mais de 2,5. E uma moedinha de 1% e 10%, né? No dois gols. Ou seja, saiu 1,5, eu já tenho um lucro, já deu green. E aí, o que acontecer de lá pra cima é só alegria, tá? Então, essa é a maneira que eu gosto de operar nesse mercado. Esse mercado bate bastante, bastante mesmo. Espero que esse vídeo te ajude. Tá rolando ainda o grupo VIP, vou deixar também aqui na descrição. Se você tiver interesse, dá um toque. Fechado? Valeu! eu já tenho um toque. E aí, eu já tenho um toque.